Voltando, gente, né, com a terminagem aqui da colagem aqui da nossa bolsinha. Vamos lá, vou terminar. Que nós possamos terminar com a nossa bolsinha. Passando a cola. Vamos que essa cola, ela cola rápido. Ó, você faz um acabamento bem bonito, né? Fica um acabamento muito diferente de você fazer com outra cola. Tá bom? Nós temos que ter um acabamento bem legal. Pra que nossos clientes gostem, né? Gente, não esqueçam de quando vocês assistirem esse vídeo, vocês compartilharem, comentarem, né? O que vocês acharam do vídeo, tá bom? Pra que o Outubre libere o vídeo pra outras pessoas. Tá? Olha. Estamos aqui, terminando. Com a nossa colagem, certo? Ó, pronto. Nossa colagem tá feita. Aí, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ir pra o EVA, né? Com glitter. Um exemplo, ó. Com essa daqui, ó. Aquela lá que eu fiz, né? Certo? Que é a tampa. Aí, você vem e risca do mesmo jeito, né? Pega aqui, ó. O papelão. Aí, risca tudinho aqui, ó. Riscou. Corta. Fica desse jeito. Certo? Vai ficar assim. Aí, você vai vir, né? Com a sua tampa. E vai colar. Certo? Com a silicone. Com a cola quente. Porque esse daqui, pra colar aqui com silicone, é meio ruim. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, preparando. Vamos fazer aqui os acabamentos. Certo? Irei colocar essa cianinha aqui que eu comprei, dourada. Dourada não. Prata. Porque aqui é um prata. Né? Irei colocar aqui com a cola de silicone. Tá bom? Pra que nossa bolsinha... Fique maravilhosa. Certo? Vamos colocar a cola. Pode ser com essa cola aqui, a de silicone. Terni já deixa o seu like, comenta, tá? Pra que outras pessoas possam ver o vídeo. E possam também fazer esta bolsinha, né? Para o dia das crianças. Gente, vocês vão ver o quanto vocês vão vender... Essas bolsinhas. Tanto nos kits, como separadas. Porque, olha... Eu nem postei ainda em canto nenhum, viu? Tô trazendo aqui pra vocês. E só porque eu mostrei a três clientes... Já foi vendida cinco. Né? Eu vou fazer as das clientes. Mas... Eu vim trazer o passo a passo aqui com vocês. Porque vocês são especiais. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Olha como fica lindinho. Colocar aqui dentro também. Olha como fica lindinho. Vai lá, colinha. Desça ligeiro. Que o vídeo não demore. Gente, ó. Ela é fácil de fazer. Depois de você ter os moldes já, ó. Já aguardei meus moldes. No começo foi difícil, viu? Não foi fácil. Porque vocês sabem que todo começo, quando você não tem molde, ele não é fácil. Ele é difícil. Né? Mas graças a Deus, depois que eu fiz os moldes, agora rapidinho eu faço. Viu? Então, faça aí os moldes de vocês. Deixem guardado. pra quando vocês quiserem fazer, vocês já terem os moldes pronto. Tá bom? E é bom a bolsa toda bem trabalhada. o que o cliente dá valor. Vamos lá, pra trás. Esperando a cola ali também esquentar, né? A pistola. Pra poder a gente colocar a tampa da bolsa. irei trazer bastante kit, tá bom? Infantil, pra vocês. O passo a passo. Porque eu sei que vocês gostam, né? Quando a gente faz o passo a passo. E irei trazer pra vocês. Agora, comentem. Tá bom? Eu quero ouvir os comentários de vocês aí, falando o que vocês acharam da bolsinha. Tá? Irei trazer outros modelos. Já estão prontas. Eu vou só... Quando terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tem uma que é muito complicada. Mas a outra já é mais fácil. Mas dá certo. A gente é só colocar a fé em ação. Botar Deus em primeiro lugar. E tudo dá certo. Certo? Ó. Tá vendo? Toda acabadazinha. A frente. As costas. Tá bom? Agora iremos... Vem aqui se a pistola tá quente. Pra nós colar a tampa. Vamos colar a nossa tampa agora. Aqui assim. Você mede mais ou menos o tamanho que você quer deixar a tampa. Certo? Pronto, ó. Eu quero deixar assim, ó. Ó. Certo? Eu vou deixar nessa distância. Aí, ó. Eu venho com a cola aqui atrás, ó. E colo. Certo? Certo? Agora. A cola quente, né? Porque você sabe que aqui não tem como ser cola fria nem de silicone. Tá bom? Pronto. Você cola. Segura. Aí. Agora que dá umas queimadinhas na gente, mas... Dá certo. Mas dá certo. Olha. Pronto. Bolsinha colada. Aí você pode ir assim. Irmã, socorra. A gente coloca o que aqui? Véu. Certo? Vamos colocar as alcinhas, ó. As alcinhas você vai pegar o quê? Aqui, ó. Seis centímetros. Ó. Seis centímetros da régua e divide no meio. Certo? Você faz com seis. Bota a régua. Assim, ó. A largura da régua. Completa. Aí com seis. Aí você vai e divide no meio. Tá bom? Vou colocar aqui. Cola quente. Você diz, irmã, socorro. O que é que eu posso fazer com as alças? É do jeito que você quiser. A alça que você tiver aí na sua casa. Tá bom? Seja aquele escordão que tem. Porque tem um escordão, né? O que quiser. Vocês viram que naquelas outras eu coloquei também umas... Umas pérolazinha. Prateada. Pronto. Agora você vem aqui dentro, ó. Certo? Aqui do lado. Aí cola aqui do lado. Assim. Certo? Então você vai com a cola de novo. Com a pistola. E vem aqui do lado. E cola. Aqui do lado. E cola. E cola. Ó, gente. Assim, ó. Certo? Coladinha. Esse vai pro outro lado. Mesmo jeito. Coloca cola. Muita cola. É pra poder não soltar de jeito nenhum. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.